Quer andar até 10 vezes mais rápido e sair na frente dos seus concorrentes? Hoje eu vou falar de uma estratégia fora de série que ela chama benchmarking. E é simples, talvez você já tenha feito. Que é o seguinte, quando você lançar uma campanha ou for administrar alguma coisa, você olhar o que existe no cenário, entendeu? E aprender com o que o mercado já fez. É você simplesmente não inventar a roda. Por exemplo, se você está no mercado de refrigerante, vou trazer um exemplo grande aqui. Você tem o caso da Pepsi e da Coca-Cola. A Pepsi foi a segunda entrante no mercado de refrigerantes de sabor cola. O que ela percebeu? Ela percebeu que tinha um grande sucesso no mercado, que era a Coca-Cola. E ela pensou, poxa, eu vou lançar o meu refrigerante com esse sabor, tentar melhorar alguma coisa e entrar no mercado. Benchmark é isso. De preferência, você olhar o produto, ver o que você pode melhorar e já sair na frente, de preferência, com diferencial competitivo. Para você fazer melhor ainda, eu separei dois vídeos para vocês que complementam essa estratégia. Porque é a estratégia do Oceano Azul, que ele te mostra como você te diferenciar usando a estratégia de benchmarking, inclusive, e entrar no novo mercado. Você transformar a concorrência em relevante. Você se diferenciar da concorrência. E eu também falei da análise de SWOT, que te ajuda a complementar essa visão e fazer de forma racional. Então, esse vídeo foi um vídeo rápido. E o ideal é que você trabalhe com essas ferramentas de forma unificada para você sair na frente dos seus concorrentes. Até mais!